Oi! O que eu te amo, quando a teímbra era um aparelho E agora não se tire sem dúvida, eu te quero Quando eu passo no folder, eu não amar o ar company, no fundo com a salão com o senhor Eu não queria seguir você me molando parceira de tudo pra me ver, minha amiga seria When a 뉴�이었ou do dia Aí veio a renança do meu pé e resolveu os seus problemas Minha situação não vai estar E do dia pra noite E do dia pra noite E do dia pra mim Agora é que chegou Você me encontraria mais Eu te roubo Outra dica para o amarelo E agora você diz Que eu sei que eu te quero Quando eu faço Eu me preparo o amarelo E agora você vem E agora você quer Só quer contar você mesmo Tá chorando mulher E agora você quer E agora você quer Só quer contar você mesmo Tá chorando mulher Quando eu passava com você Mas na minha sedia Você me olhar Fazia de tudo pra me ver Mas pra me descer Mas eu me aguento Aí veio a erra Sabe o meu pegue Resolveram os meus problemas E na situação E do dia pra noite Fiquei rico Tô na vida Tô bonita Tô na vida Boa vida Valeu Na hora eu me enxergo Eu me enxergo Eu me enxergo Eu me enxergo E agora eu me enxergo E agora eu me enxergo E agora eu me enxergo E eu me enxergo Eu me enxergo Eu me enxergo Eu me enxergo E agora 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 eu fiquei com todos os dois, dois, dois E agora eu fiquei com todos os dois